Vizinha, eu tenho que confessar que tu me surpreendeu. Não é que eu gostei da decoração? Ih, meu amor, vou essa laje ficar assim, olha... Eu tive que operar praticamente o milagre. Olha, vou até beber uma cervejinha agora pra abrir os trabalhos. Ai, vamos achar... Ué, só tem garrafa vazia? Não é possível. A senhora bebeu até a cerveja artesanal. Não, 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 não foi nada disso. Eu acho que você errou na contagem, veio muito pouquinho. Eu encomendei pra um batalhão. Eu não tô acreditando que você bebeu a cerveja toda. Sua... sua pinguça. Alto lá, alto lá, respeita a minha história, que isso. Pinguça não, minha filha, controle de qualidade, tá? E tá pior com a idade, sabe por quê? Eu vou ficar soluçando a semana inteira. Vem, Tetê, Tetê, vem cá, Tetê. Olha isso, o baile charme que a Carolzinha preparou pra você. O baile charme tá cancelado, tá? As cervejas acabaram todas. Antes da festa começar, eu tô indignada. Por mim é pra te cancelar, que eu não tô no crema. Ué, mas eu achei que tu tava animada de ter achado a primeira música do Encontro com o Tziu, Dinda. Botei a música pra tocar mais de seis vezes, ele não deu nem um sinal. Tô fazendo amor com outras pessoas. Ó, vou falar um negócio pra vocês, eu acho que a pinguça tem razão. Mandando eu seguir meu caminho, que ele já deve estar até com outra. Muito bem, muito bem, muito bem. Por favor, fiquem todos calmos, pois eu descobri quem é a outra do Tziu. Pode falar, pode falar, bota pra fora quem é a ordinária, fala. Dona Ioiô. Eu sabia, essa galinha de macumba, essa talarica montadora de ebó. Epa, vamos ficar calma aí, minha comadre. Deixa ela falar, ela deve ter alguma explicação pra dar. Eu não tenho a menor ideia que vocês vão falar. Calma, calma, Terezinha, calma. Porque Tziu não te traiu. Houve apenas um equívoco. Explica isso aí direito, Zé Ló. É, explica. É o seguinte, o Tziu, ao invés de visitar a Terezinha, acabou indo parar na casa da dona Ioiô. Gente, é por isso que ontem a Lúcia em casa ficou, piscou sem parar. Eu contei 27 vezes, puf, puf, puf. Olha aí, Teteu. Comadre, se ele piscou 27 vezes, é porque ele não me abandonou. Ele me ama, comadre. Ué, mas por que ele foi parar na casa dessa dona Ioiô... 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 Iolanda. Iolanda. É. Por quê? Muito simples de resolver esse mistério. Olha só. Quando acabou a luz, eu fui até a caixa de energia da casa aqui, da pensão. Só que eu vi que tinha um gato indo diretamente pra casa da dona Iolanda. Então, o movimento espírita... Peraí, Geraldo, o que eu tô explicando? Então, quando o Tziu vem, ele entrou pelo fim pra eu parar na casa dela. É, como é que é dona Agnes Iolanda fazendo gato pra roubar a energia da minha pensão? Não foi nada disso, Josinha. Posso explicar, calma. Eu simplesmente liguei pro moço pra contratar um serviço de fiação, de companhia, de TV a cabo. Eu abri a porta. Quando abri a porta, eu vi aquele homem lindo, maravilhoso, tipo padrão, sabe, global. Quando eu olhei, falei, nossa, gato. Ele entendeu errado, fez o quê? Puxou um gato. Olha que povo mais sem instrução. Não se pode elogiar, né? Olha, mas a cara de sonsa dela nem treme. Deixa ela. Mas uma coisa, eu fiquei feliz. Já que o Tziu voltou, vai ter festa. Peraí, o Tziu voltou pro Meir? Voltou, vai participar da festa e vai beber com a gente. Quer vir, vai lá comprar as bebidas. Eu? Ah, não, Terezinha. E se eu comprar a bebida errada pro defunto, porra? Olha, o que você tem de bonito, você tem de cagão. Kevin, vai comprar as bebidas pra gente, sabe por quê? Que eu vou querer mexer meu rabetão até amanhã de manhã. Ai, Vete, vim!